A saudade andou comigo E através do som da minha voz No seu fado mais antigo Fez mil versos a falar de nós Troçou de mim a vontade Sem ouvir sequer os meus lamentos E por capricho a maldade Morreu comigo a cidade Até a poucos momentos Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é perante e dor Se empaga a saudade existe A saudade não dói tanto amor Mas enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento meu Pois não sabia que tinhas Em para as saudades minhas Mais saudades do que eu Já me deixou, foi-se logo embora Já me deixou, foi-se logo embora A saudade a quem chamei maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Música Chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Saiu pela porta a falar Para o venta voltar Para mim Música